na estrada eu vi o pobre velho esfarrapado cabeça branca sentado pensativo d carvalho ao pé esmolava na pedra dum caminho sem família sem pão sem lar sem ninho e rico só de fé era de tarde ao toque do mosteiro seu lábio a murmurar rezava baixo ao lado o seu bordão e o sol no raio extremo lhe dourava sobre a fronte senil a dupla croa de pobre e de ancião e o homem de metal vinha sorrindo contando ao companheiro os gordos lucros na usura de judeus o mendigo estendeu a mão mirrada e pediu-lhe na voz entrecortada uma esmola por deus o homem de metal embevecido em sonhos de milhões por junto a pedra sem responder passou o pobre recolheu a mão vazia o anjo tutelar velou seu rosto mas satanás folgou para ler outros poemas acesse www.poeteiro.com